E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, sou a Gisele Lina, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, se você que tá aí assistindo quiser comprar, cadastrar, entra em contato com a Gino, 199-963-788-54, o número tá aqui embaixo, nosso site também tá aqui embaixo, se você quiser entrar em contato aí, ou quiser, né, ou compra direto no site, ou se quiser montar caixinha, só dá um oizinho, tá bom? Então, outra coisa, nós temos aqui o YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tudo feito pra vocês com muito carinho. E dia 19 do 11 teremos o História Balão, um evento maravilhoso que a gente faz aí pra vocês, né, de tempos em tempos, não é sempre que a gente tem o História Balão, no máximo aí a gente faz dois no ano, olha lá, né, a gente tá na sétima edição do História Balão, tá bom? E se quiser comprar, o número tá aqui embaixo, hein, gente, grupos de rifas, de promoções, ofertas, enfim, pra qualquer coisa, meu número tá aqui, dá um oi, né, que será o maior prazer atender vocês, combinado? Beijinhos e, olha só, agora vamos lá, de fato, ver o que eu vim mostrar pra vocês. Oi, gente, hein, vim falar pra vocês dessa faca aqui maravilhosa, tá disponível na vitrine, tá? Então, essa cor tá disponível, é essa faquinha aqui, eu tenho a branquinha já de uso nosso e eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Então, é a mesma faca em cor diferente. Na vitrine, olha, ela tá pra gente por R$25,90. Eu tenho dessa aqui importada na cor branca, caso você não queira essa. Não tem como, nem de forma alguma eu fazendo esse valor, ela é bem mais carinha, tá? Por conta que é importado, enfim, né, não vou me entrar nesses detalhes, tá? Então, esse aqui é um lançamento que a Tapoeira trouxe, que foi essa faca, lançamento, tá? E, gente, eu sou apaixonada por ela. Aqui a Tapoeira dá até a ideia, olha, de cortar um pão, usar ela tipo de espatulazinha, passar um patê. Aqui a gente usa, eu uso muito ela pra cortar, tipo, tomatinho, gente, ela é sucesso pra cortar um tomate. Gente, adoro ela pro cortar um tomate, que dá sucesso, tá? Ela tem toda essa parte ergonômica na hora de a gente pegar ela, olha só, tá vendo? Consegue pegar com tranquilidade pra tá utilizando ela, tá? Então, a Tapoeira, ela pensa em todos os detalhes pra todos os produtos. Então, essa faquinha aqui, se você quiser comprar, tá disponível aqui na vitrine, tá saindo aí, olha só, R$25,90, tá? Ela tem, ó, 25 centímetros de comprimento, ela não é tão pequena, tá? Então, sucesso, galera, vem comprar, vem, entra em contato, meu número tá aqui embaixo, o site tá aqui embaixo. Dá um oi, berra, grita, chama a Gi, vem que vem, vem que tem, vem que tem sucesso pra vocês com esses produtos aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal, galera. Um beijo da Gi, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.